Xixi... Sinto que meu coração É uma completa confusão Não sei quem sou Ou onde estou Mas há tudo em vão Todos tentam encontrar Um alguém por que lutar E sua história construir Maybe you're gonna love Como não é assim Como eu vou profundo No meu jardim Sei que vou te amar Pra sempre até o fim Se eu amanhã não vir Eu sei que hoje Tenho você aqui Seguiremos assim Caminhando E buscando O amor Hey! 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 Maybe you're my girl